Melhores frutas permanentes no Blocks Fruits Molizani, tô querendo fruta permanente, qual que eu posso pegar? Vou te mostrar as melhores opções na minha opinião A fruta Buda vai te ajudar bastante na hora de upar Já a fruta Magma é essencial você ter para farmar Beles matando Ceabistes Na realidade eu até acho a fruta Magma a top 1 fruta permanente que você deve ter com você Pra sempre ter a opção de farmar Beles bem rápido Para Mobilidade você pode ter a fruta da Luz ou a fruta Portal, são ótimas nisso Para PVP pegue uma fruta que você goste de usar Eu usaria a fruta Rumble ou a Doggy, mas como elas valem muito Robux Eu pegaria a fruta do gelo na Bonox, usando meu cupom Molizani Assim ficaria mais em conta e eu teria uma fruta PVP que não custa tão caro Lá tem vários valores de Robux que não tem aqui dentro do Roblox E de quebra tá tendo esse evento de Playstation 5 e PC Gamer pra quem pega as coisas lá Ué, onde fica essa Bonox? Pra quem quiser é só entrar no meu comentário fixado, esta promo tá braba Ô louco Tchau 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 Tchau